O samba é o samba da massa, o samba que resume um pouco da história que a gente vive, nosso dia a dia, nosso samba das ruas, dos botiquins, das favelas, dos morros, do asfalto, das esquinas, do subúrbio, das periferias. Vou começar? Vamos lá, tá? Me ajuda, Bíblia. Vamos junto. Eu hoje vou sair pras travas, arroba, tocar, cantar, sambar, beber, zoar, vou fazer coisas diferentes, eu vou. Eu sei Dona Maria vai brigar, quando eu chegar no Irajá e de brincar meu celular. Encontrar com o meu povo e não ter hora pra chegar e viçar. Eu sei que o nosso samba é uma oração, que nos faz sorrir, nos faz chorar. Cantar religiosamente não dá pra parar. Olha meu amor, meu por favor, tente entender que a minha vida é estar com você. E pro samba eu vou com a nossa gente. O samba é da massa, é nossa alegria. Chega Maria, chega João, pode chegar quem quiser, chega pra cantar quem quiser. O samba é nossa, pô. Eu hoje vou sair pras travas, arroba, tocar, cantar, sambar, beber, zoar, vou fazer coisas. Eu sei que o samba é uma oração, que nos faz sorrir, nos faz chorar. Cantar religiosamente não dá pra parar. Olha meu amor, meu por favor, tente entender que a minha vida é estar com você. E pro samba eu vou com a nossa gente. O samba é da massa, é nossa alegria. Chega Maria, chega João, chega pra cantar quem quiser. O samba é nossa, pô. O samba é da massa, é nossa alegria. Chega Maria, chega Maria, chega João, chega irmão, pode chegar quem quiser. Chega pra cantar quem quiser. O samba é o samba, é o samba do povo. O samba é o samba é o samba, é o samba do trabalhador. Se liga aí, morador. Se liga aí. O samba é o samba, é o samba, é o samba do povo. O samba é o samba, 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 é o s